Vamos a um pequeno intervalo, logo em seguida voltaremos com as novas surpresas do velho sabiolo. Certo dia, um sábio me disse, se usares pelo menos 3% da capacidade de tua mente, podes flutuar, mas também corres o risco de enlouquecer. Bom dia senhoras e senhores, estamos de volta com o programa A Hora do Homem do Pango, e mais uma vez estamos aqui com o seu, seu Liezé, que vai lhes dar um bom dia, bom dia seu Liezé. Bom dia seu reino Silva, bom dia ouvintes da rádio e TV do Pintaboca. Vem reclamar mais uma vez seu Liezé. Não, não chegou, eu vim pra aqui pra mostrar o novo talento que agora eu descobri. O senhor acredita seu reino Silva, que agora eu já posso me quer voar?